Esse almoço reforçado não vai carne e é muito fácil de fazer. Vou começar a nossa receita adicionando 3 cenouras raladas, 150 gramas de repolho ralado também, 3 batatas raladas. Vou mexer para misturar muito bem aqui, gente. Dessa forma aqui. Já misturei tudo muito bem. Agora eu vou adicionar aqui 4 ovos. Vou misturar ele junto com todos os legumes. Vou adicionar agora cheiro verde. Cheiro verde é a gosto, tá pessoal? 50 ml de leite integral e 50 ml de óleo ou azeite, tá bom? 1 colher pequena de sal ou você coloca a gosto. E 1 colher pequena de orégano. Vou misturar novamente. 4 colheres de farinha de trigo. Vou misturar de novo. Muito bem, gente. Pessoal, um jantar e um almoço completão, né? Não precisa nem de carne. Olha isso aqui. Vocês vão ver o resultado final. Muito top, galera. Vou adicionar 1 colher de fermento em pó ou você pode usar a sua tampinha, tá bom? Vamos misturar. Agora a gente vai levar para a nossa forma. Pessoal, já tem uma forma aqui untada com óleo. Eu vou adicionar a nossa mistura. Agora a gente só vai acertar ela aqui na forma, ó. Pessoal, meu forno já está pré-aquecido em 180 graus. Eu vou levar lá por 30 minutinhos. Bora lá. Pessoal, receitinha pronta. O que a gente vai fazer agora? Eu vou adicionar mussarela ralada por cima. Aqui, ó. Pessoal, eu vou adicionar agora, ó. Finalizar com um pouquinho de orégano, tá bom? Também esse orégano a gosto, tá? Se você não gosta, você não precisa colocar. Aqui é só para dar um saborzinho mesmo. Vou voltar com ele ao forno só para gratinar esse queijo de cima, tá? 5 minutinhos mais ou menos eu volto com vocês. Bora lá. Pessoal, ó. Ficou pronto a nossa receitinha. Agora eu vou cortar aqui, ó. Um pedaço para a gente ver como que ela está por dentro. Olha que prático. Olha que fácil, galera. Olha isso aqui, ó. Almoço super reforçado que não vai carne, gente. Olha que legal essa receita. Podem fazer aí que vocês vão adorar, eu tenho certeza. Agora a gente vai provar. Cortar um pedacinho, né? Colocar aqui no prato, ó. Top, né? Agora, ó. Vamos tirar aqui um pedaço, ó. Olha que legal, gente. Olha que delícia. Fala a verdade. Super saudável, super prático e com certeza muito saboroso. Pode fazer que não dá pouco, não dá muito certo. Fique com Deus e até a próxima. Tchau.